Fala aí meus amigos dos brasileiros na Geórgia sem censura, esse grupo aqui que muitas vezes dizem que é o grupo mais polêmico da Geórgia, o que eu não considero assim, porque simplesmente é um grupo sem censura, não tem nada de polêmico em não ser censurado, mas eu quero responder aqui, tem um babaca aí, um idiota, um safado, um picareta e qualquer outro adjetivo similares a esse, que tem falado aqui no grupo, que eu, Nandinho Oliveira, casei por documento, vamos lá, o que é casar por documento? Falando de forma prática aqui, e até teórica também, o que é casar por documento? É um crime, tá? Casar por documento é um crime, um crime diante dos homens e diante de Deus, diante de Deus é pecado, tá? É pecado, você não pode fazer de um casamento, tá? Algo como um negócio, tá? É um negócio, vamos aqui fazer uma venda, uma troca, não, casamento é isso, casamento é coisa sagrada, e diante dos homens, é ferro, meu amigo, é ferro, é contra a lei, você está, você está burlando as regras da sociedade, a regra da comunidade onde você vive, isso vai contra a lei, portanto é um crime, tá? Essa pessoa, esse picareta, está dizendo aí pelos quatro cantos que eu casei por documento, ou seja, ele está dizendo que eu estou, eu burlei ou estou burlando a lei, cuidado, meu amigo, você vai ter que, cuidado que você pode ter que provar isso numa corte, tá bom? Eu estou casado, eu não preciso falar da minha vida, não, não preciso falar, não, mas eu, como eu sou um cabra macho, eu sou homem, meu amigo, eu sou homem, eu entro aqui ao vivo, ó, com a cara mais bonita do mundo aqui, ó, ao vivasso, ao vivasso para falar a verdade para você, você gosta ou não, está aqui, entendeu? Eu não tenho medo, eu falo, eu vivo num país que me dá liberdade de expressão, aqui eu tenho liberdade de expressão, isso é garantido pela constituição, tá bom? Eu estou casado, vai fazer 13 anos de casamento, eu fui casado uma só vez e com essa mulher eu vou viver o resto da minha vida se Deus quiser, tá? Ou da minha vida ou da vida dela, porque só a morte pode nos separar, só a morte pode nos separar, eu estou casado com ela, vai fazer 13 anos com a mesma mulher, com essa mesma mulher eu tenho uma filha de 11 anos, tá? 11 anos a minha filha tem, eu não casei por documento, meu amigo, se eu peguei documento através do casamento, qual o problema nisso? Isso não é crime, isso não tem erro, não tem nada de errado nisso, se você casou com um americano, com qualquer outra pessoa aí, qualquer outra raça, e por você ter casado com essa pessoa, por amor, você se legalizou, parabéns, qual que é o problema? Parabéns, está tudo ok, tudo lindo, o errado é você entrar em acordo com uma outra pessoa, tá? Em troca de dinheiro ou sei lá de que, você fazer o acordo para pegar um documento e depois divorciar ou ficar casado, mas um casamento falso, isso é contra a lei dos homens e contra a lei de Deus, se você não acredita em Deus, então fica só na lei dos homens aqui, ponto final, a gente tem que parar com esse negócio de politicamente correto, eu não sou politicamente correto, eu não sou, tá? Se os seus líderes religiosos, seu pastor, seu padre, eu vou ficar no meio do cristianismo, tá? Porque eu não vou falar de outras religiões que eu não conheço, mas no cristianismo, se o seu pastor e o seu padre não falam isso abertamente, ele está errado, porque casamento é coisa sagrada, coisa sagrada, casamento é um só, é um só, tá bom? É só a morte que pode separar o casal, se o povo está divorciando aí o problema é outro, aí a gente vai entrar em outra discussão, não é essa a discussão, tá? Então você pegar e casar com uma pessoa, casar, entre aspas, para pegar um documento, isso é errado, isso é errado, e se o seu pastor e o seu padre não falam a verdade sobre isso, meu amigo, ele não está fazendo o papel dele de líder, tá bom? Então, o Nandinho Oliveira está casado há quase 13 anos, vou fazer 13 anos em março, em abril do ano que vem, tá bom? Dia 27 de abril de 2005, isso, 2005, eu me casei com a minha esposa, a única mulher da minha vida, e vou ficar com ela, vou permanecer casado, até que a morte não separe, assim se Deus quiser, tá? E eu sei que Deus quer, porque Deus tem projeto na família, família é homem e mulher, casar e viver o resto da vida junto, isso é família, tá? E Deus tem projeto nisso. Então, tem um bandido aí, um babaca, um picareta, dizendo que eu estou cometendo crime, tá? Dizendo que eu cometi crime, que eu casei por documento, não, meu amigo, eu tenho caráter, eu sou homem, tá bom? Eu sou homem. Ai, Nandinho, então você está dizendo que quem casou por documento é criminoso? Não, não sou eu que estou dizendo, não, é a lei, é a lei, não sou eu, não, não sou eu, pergunte qualquer um aí no meio da rua, pergunte ao policial, pergunte ao juiz o que a pessoa é, não sou eu que estou falando, é eu que estou falando? Não, é a lei, é a lei. Se você casa por documento, se você faz um acordo de casamento para pegar um documento, você está cometendo crime, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, tá bom? Ponto final, eu tenho moral, meu amigo, eu tenho moral, se você não tem, paciência e cuidado que você pode ter que provar na corte, uma hora, de que eu casei por documento, e aí você vai ter que provar isso, tá bom? Então vamos tomar mais cuidado aí com o que as pessoas falam, né, com o que esses babacas falam, porque a questão aí é o seguinte, a pessoa fala isso para poder tirar o crédito do que eu defendo, não, não, Nandinho, não acredita nisso que o Nandinho está falando, não, porque ele casou por documento, vem cá, vamos ficar no argumento, vamos ficar no debate, estamos discutindo sobre política, vamos falar sobre política, para que tem que falar da vida pessoal de alguém? E ainda mais, caluniar a pessoa, vir com calúnia, com mentira, com difformação, dizendo que eu casei por documento, para que isso? Prova que o cara é um otário, prova que o cara é um babaca, é um picareta, um bandido, é isso que ele é, então, eu não vou dar nome, eu não preciso dar nome, quem quiser acompanhar aí você sabe quem é, eu não preciso dar nome, porque eu não vou fazer, o que ele quer é mídia, o que ele quer é aparecer, eu não vou fazer isso, entendeu? Uma hora ele vai aparecer, mas vai aparecer na corte, porque está tudo sendo salvo, tá? Está tudo sendo salvo, tudo guardadinho, tudo bonitinho, uma hora ele vai ter que provar. Então é isso aí, meus amigos, Nandinho Oliveira, está casada há 13 anos com a mesma mulher e única mulher, tá? Única, eu só casei uma vez na minha vida, vou casar somente uma vez na minha vida, estou casado com ela há 13 anos, tenho uma linda filha, uma filha maravilhosa de 11 anos de idade, onde acabou, é isso aí, e eu sou um homem de vir aqui, e em qualquer lugar, me bota ao vivo na Rede Globo, para saber se eu falo, eu falo o que eu defendo, meu amigo, eu não tenho vergonha do que eu defendo, não, eu não tenho vergonha, eu sou cabra macho, bicho, entendeu? Eu não fico difamando ninguém para poder firmar o meu argumento, não, meu amigo, se você falar alguma coisa que é contrário do que eu penso, eu não vou atacar você não, meu amigo, eu não vou atacar você não, fique em vontade, faz o que você quiser da sua vida, eu tenho muito amigo, amigo assim, tem muita gente que eu conheço aí, que eu sei que casou para o documento, meu amigo, a lei está aí, os policiais estão aí, as instituições estão aí para serem, para botar a lei em vigor, não sou eu, eu não tenho nada com isso, não tenho nada com isso, lavo minhas mãos, e ponto, agora, eu falo aquilo que eu defendo, eu falo aquilo que eu creio, e ponto, acabou, se eu não estou caluniando ninguém, difamando ninguém, meu amigo, eu estou livre, meu amigo, eu sou livre para falar aquilo que eu quero, esse país é que me garante a liberdade de expressão pela Constituição, isso é garantido, enquanto nós tivermos, nós não tivermos um governo esquerdopata aqui nesse país, que pregue o totalitarismo, uma ditadura, nós temos essa liberdade de expressão garantida pela Constituição, e nela eu me firmo, e me firmo também na lei de Deus, porque a lei de Deus, minha amiga, é muito mais pesada do que a lei dos homens, beleza? Então fica aí, esse é o meu esclarecimento, se você quiser acreditar em bandido, acredita em bandido, se você discorda de mim, de tudo que eu falo politicamente, é um direito seu, não tem problema nenhum, agora, acreditar em bandido que caluniu o outro, porque não concorda com o pensamento do outro, aí meu amigo, você está sendo um otário, beleza? Um abraço, valeu!